Oh, que safado, o cara jogou pra cima de mim, rapaz. Tá vendo? O negócio tá pegado aqui, hein? O negócio tá pegado. Nossa! Meus amigos do canal GinerGamer, sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Need for Speed Underground 2. E vamos, galera, sem enrolação nenhuma, fera. Vamos direto pro jogo, pois aqui é assim mesmo. No mapa de Jackson, galera. Vai vendo. Jackson, estamos aqui em cima. E o circuito é esse aqui, ó. Já estamos bem em cima dele. Beleza! Estamos aí a 39% do jogo completo. Maravilha, estamos jogando na etapa 4. Vamos lá para mais esse circuito. Aceitar. Vamos aceitar aqui. E vamos entrar! Lembrando que está no modo difícil, mais uma vez. Vamos lá! Foi! Tem um GTO, tem um RX-7. O RX-7 já... Opa! O RX-7 já saiu na frente. É um circuito de 3 voltas. É, o GTO costuma não fazer muitas... Não ser bom na curva, né? Mas vamos ver o que dá isso aí. Ó, os caras estão brigando aí na frente, hein? Os caras estão brigando aí na frente. O GTO está em primeiro colocado agora. Opa! Vixi! Vixi! Vamos lá, RX-8! Abre para nós aí, fera! Está fechando a gente. Opa! Opa! Ele vai querer me ultrapassar. Vai querer me ultrapassar. Está na cola. Rapaz, o GTO aí na frente está andando bem, hein? Está andando bem o GTO aí na frente. Curvinha fechada para a esquerda. Vamos lá, vamos acompanhar o GTO. Estamos na segunda volta. Freia, curvinha para a direita. Mais uma para a esquerda. O Supra não é tão bom de curva. Mas, pelo menos, Drift ele faz bem. Drift ele faz bem. Chegou, chegou. Quem é esse aí? É o Miatinha. Miatinha chegou perto da gente. Enquanto isso, o GTO está lá na frente. Cortando o giro com o Supra. Cadê o GTO? Ele não está pegando o GTO, rapaz. O bicho está andando bem. O bicho sumiu. Agora vai. Agora eu pego ele. Opa! Furgão aí. Agora eu pego. Agora eu pego. Opa! Freia essa curvinha chata. Vamos lá. Uh, cara. Errei. Errei, errei feio. Fecha, 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 fecha. Mas tem que olhar para frente também, né? Oh! A X8 me rodou. Nossa, agora complicou, hein? Agora complicou. Última volta. A GTO está lá na frente. Entrei mal na curva. Opa, opa. Essas curvinhas são chatas. Joguei por dentro. Passei o RX-8 por dentro. Ele vai tentar fazer o X. Não conseguiu. O GTO está muito longe ainda. Tem que gastar um nitro para pegar o GTO. Vai. Curvinha para a esquerda agora fechada. Minha tia está por dentro. Está aqui atrás. Vamos ter que pegar o GTO, galera. Vamos lá. Gastar um nitro para pegar o GTO aqui, hein? Vem, GTO. Vem, fera. Uh, bem que ele poderia bater aí. Opa. Freia. Rapaz, está difícil pegar o bicho, hein? Está andando muito bem ele, cara. Olha isso. Mano. Oh, rapaz. Nossa. Agora eu estou me sentindo humilhado agora. Estou humilhado porque eu perdi nas curvas de um GTO. De um carro praticamente muscow car. É assim mesmo, mano. É assim mesmo. E aqui está no modo difícil. Vamos lá. Mais uma vez, GTO. O RX-8 largou na... Vou rodar, vou rodar. Ah, vou rodar. Opa. Ih, rapaz. Foi mal. Foi sem querer, viu? Foi sem querer. Não queria te atrapalhar. Você está ligado, né? Que você ganhou a corrida anterior. Né? Teoricamente... Ó, já colou. Já colou aqui atrás. Bati. Fica da mãe. Está entrando atrás de mim. Aqui. Ó, peguei. Passei. X-8 por fora, hein? Opa, opa. É, realmente. É, Junior. O Supra é muito difícil de guiar, cara. Muito mesmo. Mas é... Oh, rapaz. Eita, deu ruim. Ai, deu ruim. Falar, viu? Esses carros que entram na nossa frente, né? É complicado a vida de nós, né? Aí, ó. Ó, o que é isso aí? O que é isso? O que é isso? Oxi! O GTO rodou. É, pelo jeito nós não somos os únicos. Que nos deu... Se deu mal, né? GTOzão também ali atrás. Acabou tomando no Toba. No Underground 2. Eu, eu acho que... Oh! Olha que safado. O cara jogou pra cima de mim, rapaz. Ah, então é assim, né, minha tia? Então, minha tia quer jogar a sujeira, né? Aí, vai, vai. Sai, sai fora, vai. Deixa pros grandes aqui, que é top. Vamos lá, em busca do RX-8. Chegamos pesado já aqui, vai. Eu tô por dentro, tô por dentro na curva. Já era, fera, é nós. Só vamos aqui. Opa! Beleza! Última volta, primeiro colocado. Agora vai. Agora vai, hein? Freio. Opa! É bom deixar o Nitro cheio pra aproveitar para usar nas últimas, últimas voltas, últimas, últimas curvas. Vamos lá. Essa parte aqui eu pego... Opa! Ai, 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 bati. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Quem que é esse? Nossa, cagada! Olha a cagada! Todo mundo aqui. Vai, vai, Nitro! Que isso? Minha tia passou lotado. Ah, não! Tá uma cagada na última. Falar, viu? Nossa! Que desastre essa corrida, velho. Tava... Nossa! Olha, olha, olha. Tá vendo tão bom, rapaz. Tá vendo tão bem. Vamos lá, Davi. Davi Bonag Bamba. Sei lá seu sobrenome, hein? Salve, Davi. Davi, o negócio tá pegado aqui, hein? O negócio tá pegado. O pessoal tá de maldade. Estão com maldade pra cima de mim, cara. Olha aí, olha aí, olha aí. Principalmente... Ó, esse GTO. Esse GTO é safado. Bicho, é safado demais, cara. Joga pra cima da gente. Soltar um nitrinho aqui. Pera aí. Última volta agora, mas eu não tô tão longe deles. Aê! Já sumiu a liderança mais uma vez. Chegamos nas curvas que o Supra dá uma driftada. Ó, 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 ó. Opa! É, não diri... Ó, ó. Vixi! Suprão, Suprão é bom de drift, fera. Opa! É, não faz muita curva, mas é bom de drift. Opa, opa. Desvia. Desvia. O GTO tá na nossa cola. O GTO tá na nossa cola. Tá ne... Tô ouvindo. Eu estou ouvindo o GTO nitrando atrás da gente, cara. Vai vendo. Mesma coisa, ó. Mesma coisa, ó. Nessa curva ele me atrapalhou. Beleza, fizemos. Bicho, opa, beleza. Distanciamos. Frenhou. Tem um tráfego ali na frente. Vamos desviar dele. Beleza. Só mantém. Chegou. Chegou colado. Chegou. Tá nervoso. Segura, bateu. Olha a curvinha. Não. Sai. No! Que isso? Foi... Peraí, peraí. Foi só eu que vi isso? Foi só eu que vi isso? Mas eu vi o GTO bugando? Que final cagado foi esse, fera? No! Que isso? Que isso? Bom, agora só pra finalizar. Só pra finalizar o vídeo. Vamos num drift? Vamos no drift agora, hein? Vamos no drift. Vamos. Opa. Tamo chegando. Tamo chegando. Chegamos. Vamos no drift agora, hein, galera? Pra finalizar o vídeo. Pra finalizar. Vamos lá. Defeitão. Nossa, rapaz. Vamos descer a serra no drift. Vai ser top. Vamos lá. É agora que nós separaremos as crianças dos adolescentes. Hein? Nossa, que vergonha, galera. Mano, cheguei em último colocado, cara. Rapaz, não tô bom no drift não, hein? Nossa, que vergonha. Ao vivo, hein? Vamos lá. Mais uma vez. A primeira corrida foi só de reconhecimento. Agora não vai pra valer mesmo. Agora o bicho pega. Ah, agora vai chegar. Ó. Chegamos como assim já? Aí, aí. Opa, 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 opa. Ah. Muito fechada a curva. Calma. Segura o supra. Ah, mas tem que ter um carro aqui mesmo, hein? Não, não posso perder isso. Um drift escandaloso, fera. 44 mil. Aê. Aí já salvou a pátria, hein? Opa. Outro drift escandaloso. Ah, agora tô bem. Agora começou melhor já. Vamos lá, vai. Vamos acabar com isso aqui logo. Opa, 15 mil. Mas tem que... Só tem que aprender a continuar aqui, né? Já estamos com 115 mil já. Oh, perdi. Não, sai daí, pô. Oh, lasqueira, viu? Boa. Nossa. Opa, opa. Acelera. Beleza. Estamos indo bem. Já estamos indo melhor do que antes. Não. Quase que eu perdi isso aí. Opa. Agora, agora eu peguei o jeito, hein? Agora não é pegar o jeito. Agora vamos driftar. Agora... Nossa. Agora vai. Agora é pra matar. Quer ver? Bati. Agora é recorde. 30, 6, 8, 40. Vixe. Já estamos em primeiro já. Agora o que vem daqui é lucro. Daqui pra frente é lucro. Aí, fera. Assim que se faz. É isso aí mesmo. Nossa. Passa. Passa, furgão. Passa, furgão. É isso aí, Antônio. Ui, bati, bati. Antônio Rafael de Oliveira Ferreira. Vambora. Agora só pra finalizar. Já ganhamos o memo, né? Fazer uma curvinha de leve aqui. Tentar chegar nos 350. Tá aí. Foi. 351 mil. Finalmente vencemos o drift. Rapaz, foi fácil não, hein? Beleza. 300 pontos de reputação. Isso é ótimo. E ó, desbloqueamos alguma peça, hein? Vamos ver. Farol dianteiro. Legal. Mas agora, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui, beleza? Forte abraço pra todos vocês, então. Nos veremos em breve. Fui. Fui. E ó, desbloqueamos.